Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu usei esse lubrificante porque ele era mais indicado para esse caso, por causa das propriedades dele. Propriedade dos lubrificantes. Se liga, porque esse é o tema da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai conhecer as principais propriedades dos lubrificantes. Vai aprender como se faz uma lubrificação corretamente e vai ver os dois tipos de fornecimento de lubrificantes para os equipamentos. A nossa teleaula está começando. É, você ia ter mesmo problema com esse mancal da máquina, Titão. E sabe por quê? Não. Falta de lubrificação. Alguém da manutenção comeu barriga e esqueceu de lubrificar. Mas peraí, Silva, isso é muito grave? Não, o reparo dele até que não é muito complicado. Agora, deixar de lubrificar uma máquina, isso sim é muito grave. Titão, é muito importante a lubrificação das máquinas em períodos regulares e com o lubrificante adequado, porque senão, ó, é isso que acontece. Mas peraí, essa história de lubrificante adequado tem a ver com as propriedades dos lubrificantes que você me falou? Tem, sim. Se a gente quer escolher um lubrificante adequado, correto, a gente tem que ficar de olho nas propriedades dele. Isso é muito importante. Propriedade dos lubrificantes. A gente está aqui numa fábrica de lubrificantes. A gente veio conversar com um analista químico, que é o Gilson. Ele vai explicar pra gente quais são algumas das propriedades dos lubrificantes. É com você, Gilson. Aderência, viscosidade, ausência de ácidos, pureza química, resistência ao envelhecimento, ponto de inflamação, ponto de congelamento, pureza mecânica. Está vendo só quantas propriedades? Hoje a gente vai conhecer cada uma delas. As propriedades de um lubrificante são tão importantes que o fabricante tem que informar pra gente. Na embalagem, ou então ainda em catálogos, informando quais são as propriedades que determinados lubrificantes têm. O lubrificante deve permanecer aderido à superfície das peças. Essa propriedade se chama aderência. Para que possa ser arrastado e comprimido no espaço intermediário entre as peças, o lubrificante tem que aderir às superfícies deslizantes. Se ele tiver pouca aderência, não vai poder entrar no espaço interpeças por causa da resistência que essas peças vão oferecer à sua entrada. Ou seja, sem aderência, o lubrificante se solta e acontece o atrito entre as peças. Os lubrificantes apresentam ainda uma outra propriedade, chamada viscosidade. A viscosidade do lubrificante é necessária para evitar o rompimento da camada aderida às superfícies deslizantes. Sem ela, seria impossível a formação de uma película resistente de lubrificante. Para entender melhor o que eu quero dizer, vamos ver viscosidade no dicionário. O nível de atrito fluido depende da viscosidade, ou seja, da resistência da camada lubrificante. Não é isso mesmo, mestre Silva? É sim, a viscosidade nada mais é do que uma forma de atrito num deslizamento fluido. Agora tem uma coisa importante, então, a camada lubrificante não pode ser muito viscosa para não perder energia por atrito no deslizamento. Por outro lado, também não pode ser pouco viscosa, porque a película lubrificante teria resistência muito pequena. Por exemplo, em cargas grandes, ao invés de acontecer a película espessa, acontece a película mista, que é minimizada pelo uso de lubrificantes adequados. Quer dizer que a viscosidade de um lubrificante nem sempre é a mesma? Não, não é. A viscosidade vai variar de acordo com a temperatura. Se a temperatura for alta, batata, o lubrificante vai ter menos viscosidade. Viu como é muito importante conhecer a temperatura de trabalho para escolher o lubrificante adequado? Agora, uma coisa importante para a gente saber, Titão, é que a viscosidade é medida em aparelhos chamados viscosímetros. Eles medem o tempo requerido por uma determinada quantidade de lubrificante para fluir através de um tubo com certas dimensões em uma determinada temperatura. Olha aqui. Este gráfico mostra para a gente a viscosidade de diferentes lubrificantes em função da temperatura. Veja que o aumento da temperatura diminui a viscosidade do lubrificante. Uma das propriedades desse lubrificante aqui é a ausência de ácidos. Isso quer dizer que ele está livre de ácidos orgânicos. Esses ácidos são procedentes da mistura de graxas vegetais e graxas minerais, que são os resíduos do refinamento ácido. Agora, um lubrificante com pureza química é um lubrificante que está livre de álcales, asfaltos, resinas e parafina. Agora, o que um bom lubrificante tem que ter é resistência ao envelhecimento. Ele não pode variar a sua composição química mesmo depois de um uso prolongado. E tem mais. Um bom lubrificante não oxida, não fica resinoso e nem espesso. Em contato com a água, ele não deve formar emulsão. Outra qualidade muito importante nos lubrificantes é o ponto de inflamação. Ele corresponde à temperatura em que os vapores de óleo se desprendem, formando uma mistura explosiva de ar e vapor de óleo. O ponto de inflamação é muito importante nos lubrificantes de máquinas que trabalham com temperaturas elevadas, como cilindros de vapor, motores de combustão e compressores. Já o ponto de congelamento é a temperatura abaixo da qual o lubrificante fica tão rígido que ele é incapaz de fluir por seu próprio peso através de um tubo com 40 milímetros de diâmetro. Por isso, é muito importante conhecer direitinho o ponto de congelamento de um lubrificante quando se trabalha com máquinas em baixa temperatura. E a última propriedade que a gente precisa conhecer é a pureza mecânica. Pureza mecânica é a ausência de impurezas sólidas capazes de danificar as superfícies móveis ou causar um entupimento dos condutos de lubrificante. E é bom lembrar que os lubrificantes velhos devem ser filtrados antes de serem reutilizados. Determinado o tipo de lubrificação. E do lubrificante é preciso manter a continuidade da lubrificação com uma distribuição suficiente nos pontos marcados. Bem, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é da economia, não é mesmo? O lubrificante tem que ser aproveitado ao máximo e o seu consumo deve ser o estritamente necessário. É isso que nós chamamos de técnica de lubrificação. Bem, eu vim aqui conversar com o Evandro justamente porque ele está lubrificando uma máquina. Evandro, por favor, diz pra gente como é que se faz uma lubrificação correta. Bom, em primeiro lugar, o lubrificante tem que ser adequado ao equipamento. Tem que ser aplicado no local correto. Usado na quantidade certa com intervalos regulares. Viu só? Uma lubrificação eficiente só será possível com o uso do lubrificante em quantidade e em intervalos corretos. Esse uso deve ser contínuo e automático. É melhor evitar o processo manual porque ele não é muito confiável. Bem, agora vamos ver dois gráficos que mostram os dois tipos de fornecimento de lubrificante. O manual e o automático, relacionando a quantidade de fluido e o tempo. Aqui, no gráfico de fornecimento manual de lubrificante, a gente vê a inconstância do fornecimento, que geralmente é causada por esquecimento do operador. Já neste gráfico de fornecimento automático de lubrificante, a gente vê um fornecimento constante, com quantidade e intervalos corretos. Repare como a frequência é sempre a mesma e a quantidade de lubrificante nunca ultrapassa o nível necessário. Com esse sistema, a gente evita o atrito sólido e prolonga a vida útil do equipamento. Poxa, Silva, não se pode bobear com essa história de fornecimento manual de lubrificante. É isso aí, Tital, não pode não. Tem gente que acha que tem memória de elefante, mas quando acaba, olha só no que dá. É. Agora, para você ficar bem esperto e bem informado sobre os métodos de lubrificação, eu vou te mostrar uma coisa. A gente pode dizer que existem dois sistemas de lubrificação. Sistemas de lubrificação? É, exatamente. É a maneira pela qual se coloca o lubrificante no equipamento. Olha aqui. Neste rolamento, está sendo usado o sistema de perda total. Observa. Nesse sistema, a aplicação do lubrificante é feita por meio de engraxadeiras, buretas, oleadores de gota ou mecânica. Ah, chama perda total, porque o lubrificante não é recuperado. É isso aí, Tital, a quantidade de lubrificante é necessariamente limitada. Esse sistema provoca a lubrificação por película limite ou, no máximo, mista. E a alimentação pode ser contínua ou descontínua. Bom, e essa frezadora aqui, que sistema que utiliza? Essa frezadora utiliza o sistema selado. Nele, o óleo é continuamente reempregado. Como o lubrificante é protegido de contato com o exterior, as perdas são reduzidas ao máximo. É o tal sistema de circulação? É incrível como esse rapaz aprende rápido. Você sabe por que eu aprendo rápido? Porque sempre que eu aprendo uma coisa nova, eu faço uma boa revisão para ver se eu peguei tudo. Bom, falando nisso, que tal fazer uma agora? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que por uma escolha correta do lubrificante, a gente tem que levar em conta suas principais propriedades, como o poder adesivo, a viscosidade, a ausência de ácidos, pureza química, resistência ao envelhecimento, ponto de inflamação, ponto de congelamento e pureza mecânica. Viu que o fornecimento de lubrificante pode ser manual ou automático. E finalmente, viu que o sistema de lubrificação pode ser de perda total ou selado. E então, quer ficar ainda mais por dentro das propriedades dos lubrificantes? É simples. Pegue seu livro de estudos, dê uma boa olhada e faça todos os exercícios. Você vai ficar afiado. Bons estudos e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Telecurso 2000 Um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho Telecurso 2000 O Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho